Muito bom dia pra você, está no ar mais um Band Entrevista aqui na Band, fique com a gente. E hoje o nosso convidado é Ivan Sartori, que já foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prazer receber o senhor aqui no interior de São Paulo e claro na Band Paulista. É uma alegria muito grande estar aqui, Fabiano, agradecer pelo convite, cumprimentar toda a equipe, você pelo trabalho que vem fazendo aqui na Bandeirantes, todos os nossos telespectadores e webespectadores. Com relação à visita aqui do senhor na região de São José do Preto, cumprindo a agenda, cumprindo aí compromissos, qual é o intuito principal dessa visita aqui pra gente? Olha, nós estamos aqui viajando pelo interior, a gente está aí com um projeto, projeto político, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo aí, tentando ajudar no que é possível os municípios, conversar também, principalmente com o nosso pessoal do judiciário, das polícias, pra ver as necessidades, o que a gente pode resolver e fazer a respeito da situação e da segurança do nosso país, principalmente no Estado de São Paulo e nós estamos colhendo aí informações e formando aí uma espécie de um projeto, um plano pra poder ajudar então nessa área. Dentre os compromissos, o senhor participou de um fórum de enfrentamento ao trabalho infantil. Qual é a opinião do senhor com relação a esse tema, a essa questão que infelizmente a gente sabe que existe no nosso país, como também tem a questão do trabalho semelhante à escravidão, que também nós noticiamos com frequência, em tempos que vivemos, fica uma situação difícil, não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. Olha, realmente é muito complicado, Fabiano. O Brasil tem dimensão continental e infelizmente nós temos aí uma boa parte do território nacional que é comandado pela criminalidade. Esse é um problema sério que o país precisa resolver, isso vem crescendo aí desde muito tempo. A gente já via Leonel Brizola, por exemplo, impedindo a polícia de subir os morros, agora uma liminar também do Fachin vai nesse sentido, do ministro Fachin, impedindo a ação da polícia nos morros do Rio e por aí afora vai. E a gente sabe que as cidades todas têm aí o seu reduto da criminalidade, alguns locais nem é possível adentrar. E com isso vem tudo mais, vem a prostituição infantil, vem a exploração do trabalho infantil, vem o tráfico de drogas, vem o tráfico de pessoas, de crianças. Então, são males inerentes a essa situação pela qual nós estamos passando, um problema sistêmico, inclusive passa pela educação, passa pela assistência social. Então, o Estado está muito fragilizado e isso preocupa bastante, porque a ideia é justamente fortalecer o Estado e tomar esses espaços que a criminalidade está ocupando e fazendo a vez do Estado. A exploração do trabalho infantil é uma coisa seríssima. E quantos e quantos, inclusive, estão aí trabalhando no tráfico mesmo. A criança tem que ter uma assistência completa, tem que estar na escola, tem educação, não trabalhar efetivamente. A Constituição já fala, o ECA também, a partir dos 14 anos só é possível o trabalho, só os 16, então, a carteira assinada. E a gente precisa zelar por isso. Só que nós perdemos muito tempo, Fabiano, esquecemos de tomar conta do nosso território como deveríamos. E isso vem realmente refletindo agora na realidade social. É uma situação triste, essa situação pela qual o país passa enfrentando esses desmandos, essa criminalidade. Por isso que eu digo o seguinte, o povo tem que pensar muito nos seus representantes. Ele tem que eleger os representantes que realmente vão fazer alguma coisa e fazem alguma coisa pela sociedade. Pessoas se perpetuam aí com mandatos, seja nos legislativos, seja no executivo. E aí, no final das contas, as coisas ficam nessa situação. O senhor citou com relação a menores no mundo do crime, principalmente no tráfico de drogas. Nós mostramos no Brasil Urgente, aqui local, situações dessa natureza. Menores de idade, 12, 13, 14 anos, envolvidos diretamente no tráfico de drogas. Em que momento, na opinião do senhor, esse jovem escolheu esse mundo do crime? E por que ele teria escolhido? E o que faltou do Estado, do poder público, da família, para que esse jovem evitasse essa condição? É a ausência do Estado. Você tem as comunidades aí, 33 milhões de pessoas na miserabilidade. O que acontece? Não sobra absolutamente nada, não sobra lazer, não sobra educação. E aí que entra o tráfico, aí que entra o crime organizado. E vai cooptando essas crianças, vai cooptando essas pessoas que começam no tráfico cedo, sete anos, oito anos, e trabalham ali, ou aviãozinho, ou olheiro, ou coisa que o valha. Então, isso realmente é uma, vamos dizer assim, isso é uma enfermidade. É realmente um problema de saúde até. Porque as crianças, elas não têm opção. Elas vão exatamente para esse lado. E se não forem, ou ficam abandonadas, passam a ser ninguém naquela comunidade, ou então elas podem sofrer até uma certa, a família inclusive pode sofrer represálias da criminalidade. Então, e eles também não têm a quem recorrer. Porque ao mesmo tempo que a criminalidade, que os criminosos são algozes dessas comunidades, eles também são os beneméritos. Fazem também o serviço do Estado, o trabalho do Estado. Então, é um círculo vicioso, muito complicado. E para quebrar isso, nós precisamos de pessoas que tenham vontade realmente de reconquistar os territórios que estão perdidos no nosso país. Nós já tivemos, entrando aí na questão da criminalidade, o desprazer de morar, digamos assim, ao lado de um dos principais membros da facção criminosa PCC, que é o Marcola, que esteve em presidências lá durante muito tempo e hoje está no presídio federal. O crime organizado, facções criminosas, como o PCC, elas atuam hoje não só fora do presídio, mas também conseguem atuar dentro de presídios. Qual é a opinião do senhor com relação ao crime organizado? O senhor que tem uma vasta experiência jurídica e atuou já diretamente com isso. Qual é o caminho para onde nós temos que ir para tentar combater? A gente vê ações criminosas. Tivemos recentemente em Aracatuba uma ação do Novo Cangaço. Espalharam bombas, causaram terror lá na cidade. Uma cidade que não é pequenininha, uma cidade de mais de 200 mil habitantes. E mesmo assim foi invadida por criminosos fortemente armados. Olha, a gente tem as organizações criminosas. Inclusive, nós temos a legislação a respeito disso. Então, nós temos várias células, inclusive dentro do próprio Estado. Aqueles que saqueiam o Estado, saqueiam a administração pública e desviam os rumos da administração pública. E nós temos o crime organizado. O crime organizado, que inclusive está ligado ao chamado PCC, esse é vasto. Esse tem uma extensão enorme e já se fala não só em crime organizado, mas numa verdadeira máfia brasileira. Porque a organização e a estrutura é tal que, efetivamente, em muitos pontos, eles podem mais que o Estado. Estão infiltrados do Estado, inclusive. A gente no legislativo, a gente no judiciário, a gente no executivo. Então, esse pessoal está tomando cada vez mais o comando e as rédeas do Estado. E nós estamos dormindo. Tem, efetivamente, algumas ações do governo federal buscando recuperar esses espaços, mas nós já perdemos lá atrás muito tempo e precisamos acordar. A gente fica discutindo questões periféricas, questões sociais, questões de linguagem, de manifestação, etc. e tal. Polarização política, quando nós temos um problema muito mais sério para resolver. Eu acho que o povo tem que se unir justamente para reconquistar esses territórios. Para reconquistar esses territórios e dar a assistência necessária ao nosso povo, ao nosso cidadão, às nossas crianças. E isso nós estamos, não estamos discutindo isso. As discussões são periféricas, discussões que, na verdade, não são tão relevantes assim quanto esse, tanto quanto esse assunto. Embora, evidentemente, a gente tenha questões relevantes de tratamento, de liberdade de expressão, de questão da igualdade em todos os sentidos. Lógico, a gente tem que ter todos esses direitos e discutir tudo isso. Mas nós estamos esquecendo, principalmente, desse ponto, que é o ponto mais grave que está afetando e está tornando doente o nosso Estado. Do outro lado, nós temos as nossas forças policiais, que são extremamente competentes, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, mas que, em algumas situações, carecem de equipamentos, carecem de investimentos. O senhor acredita que um dos caminhos é um investimento maior nas forças policiais para fazer frente a ações criminosas, como nós tivemos aqui no interior de São Paulo, com esse avanço do novo cangaço, por exemplo? Olha, o que nós temos de problema aqui é a não valorização do pessoal da polícia. As pessoas precisam ser valorizadas. O policial precisa ser valorizado. O policial não pode esconder a sua farda para poder entrar na sua casa no meio da favela, onde ele, muitas vezes, impulsiona em operações. O policial, hoje, recebe um salário de fome. O Estado de São Paulo, por exemplo, é o que pior paga, um dos piores salários da polícia. É uma situação complicada. Então, não adianta você trazer estrutura, que também não tem, principalmente a polícia civil, que está completamente defasada, mas não adianta você trazer estrutura se você não valoriza o policial. Você tem que valorizar o policial, dar a ele uma vida digna e condições, realmente, para que ele tenha tranquilidade para poder agir. Hoje, o policial tem dois, três empregos, porque ele não consegue sobreviver apenas com o salário da polícia. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, valorizar, dar o treinamento necessário e, além de tudo, dispensar um tratamento digno a esses policiais. Isso não está acontecendo. Então, como você pode exigir de um policial mais do que ele pode dar, muitas vezes, o cansaço, a dificuldade, os problemas de dívida, a família. Então, é isso que nós precisamos resgatar. E é essa ideia que eu venho tendo, justamente, de armar e conseguir planejar uma bancada, lá no Congresso Nacional, que olhe para a segurança, de modo geral, entre justiça, polícia e sistema penitenciário também. Porque o sistema penitenciário está completamente falido e sucateado. Não tem nem como executar sentenças diante desse sistema totalmente defasado, totalmente deteriorado. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que valorizar os nossos policiais, dar condições e dignidade para esses policiais. E depois, aí sim, a estrutura vem e o treinamento, efetivamente, está em curso nisso. E, consequentemente, nós temos aí também a modificação do sistema penitenciário, que nós podemos falar um pouco sobre isso, se você quiser. Com certeza, nós vamos falar sobre isso, sobre o sistema prisional. Está na minha pauta e é um assunto pertinente, porque eu acredito que hoje o próprio cidadão, que não tem a ligação direta com a segurança pública, ele mesmo percebe qual é a situação do nosso sistema prisional, qual seria o propósito e, infelizmente, o que tem acontecido. Eu vou pedir licença para o senhor para fazer o intervalo, mas a gente volta no próximo bloco já abrindo com esse assunto, com essa questão do sistema prisional. Então, banho de entrevista, faz o intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ban de Entrevista e hoje recebendo Ivan Sartori, que já foi desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, falando a respeito de questões importantes ligadas à segurança pública. No bloco anterior falávamos com relação ao sistema prisional e eu disse que não é preciso ser ali ligado à área específica para ver que a coisa não é legal. A gente vê imagens, superlotação, o que era ali um momento de você tentar mostrar para aquele detento que ele escolheu um caminho errado e que ele pode ter a oportunidade de recomeçar na sociedade e a gente vê uma coisa completamente diferente. Em algumas situações parece que o sistema prisional vira uma escola. o cara entra lá sabendo roubar e sai de lá ligado a uma facção criminosa, enfim, fazendo coisas ainda piores. Nós temos um problema muito sério, porque com esse sistema prisional nós não conseguimos atingir a finalidade, princípio, que é a nossa segurança. O governo passa a administrar um fluxo de presos e não propriamente um sistema carcerário prisional, um fluxo de presos, porque a administração do sistema carcerário está praticamente no estertor, não tem a mínima condição de trazer ali uma situação mais positiva para a sociedade desse sistema. Então, o que é que nós temos lá? Hoje nós temos cerca de 800 mil presos nacionalmente, aqui em São Paulo, nos 300 mil mais ou menos. E isso nem de longe, efetivamente, chega a atender a demanda necessária para realmente estabelecer a segurança e levar quem deve estar contido ao sistema penitenciário. Então, o Estado está há muito tempo, só os Estados, de modo geral, que cuidam do sistema prisional, a União não se anima efetivamente a entrar nessa seara, nós temos poucos presídios federais com pouquíssimas vagas, então esse sistema prisional está na mão dos Estados. Nós temos até uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que transfere ao juiz do Estado toda e qualquer condenação, inclusive das outras justiças, para esse sistema de quem está ali em curso nesse sistema prisional. Sentença da Justiça Federal, da Justiça Militar, e está tudo ali no âmbito do juiz do Estado, que é realmente o corrigedor e aquele que está ali fiscalizando a execução da pena dos presos. Então, o que nós precisamos fazer? O Estado não está dando conta. Eu defendo a privatização desse sistema. Esse sistema precisa ser privatizado. Não vai ser efetivamente transferido ao particular a fiscalização da execução da pena, a corrigidoria, efetivamente, a correção, a fiscalização, o estudo e todo o processo de execução da pena. Vai ser transferido ao particular a parte estrutural, a parte apenas estrutural do sistema prisional, de modo que a gente tenha vaga suficiente, que a gente tenha um sistema que atenda à demanda completamente e que a gente possa executar efetivamente a pena. Do jeito que está, os governadores, de modo geral, a tônica ali para os governadores e até nos tribunais superiores é o desencarceramento e, por conseguinte, a total falta de segurança aqui no país. Por que desencarceramento? Porque não há vaga suficiente. Esse sistema não atende à demanda. E não atendendo à demanda, passa a haver só uma administração do fluxo. Aí nós temos a lei de execução penal com as saídinhas, com as progressões exageradas. Todo mundo progride. Hoje, até o exame criminológico foi relegado a uma posição secundária, porque antigamente fazia-se o exame criminológico e se realmente os psicólogos e todos ali da equipe constatavam que o cidadão era perigoso, ele não saía, não progredia. Hoje, independente desse exame criminológico, o artigo 112 foi mudado da lei de execução penal. Então, é uma facilidade. Ninguém cumpre a pena. E isso é um incentivo ao crime. Com certeza é um incentivo ao crime. Então, nós precisamos ter um sistema penitenciário, um sistema carcerário decente também que recupere quem deva ser recuperado e detenha e retenha quem deva ser retido, quem deva permanecer detido, porque realmente é irrecuperável, existe quem seja irrecuperável. E aí, nós podemos, então, ter uma melhora na nossa situação, na nossa segurança. Agora, do jeito que está, com esses presídios lotados, escola do crime, inclusive, que é como você mesmo disse, o sujeito sai pior, não há uma triagem, não se sabe quem é recuperável e quem não é. Então, todos são colocados na mesma vala. E isso, lógico, é um prejuízo muito grande para o Estado. Não se propicia ao preso resgatar o débito que ele tem com a sociedade, pelo que ele fez de mal à sociedade, construindo escolas, presídios, hospitais. Não adianta ficar costurando bola, costurando sapato, lendo o gibi para conseguir uma remissão. Não, tem que fazer efetivamente para a sociedade. É isso que tem que ser feito. Porque o preso recebe ali dentro. Nós temos ali um valor altíssimo, inclusive, perto do salário mínimo, para as famílias e para os presos, de modo geral. Então, eles têm que fazer por onde. Então, precisa ser totalmente redesenhado esse sistema nosso carcerário. Isso precisa ser redesenhado. Sem isso, nós não vamos conseguir, inclusive, ter a segurança que nós precisamos. Agora, lógico, tem o serviço de inteligência, tem a polícia que precisa ser valorizado, o elemento humano precisa ser valorizado, a estrutura. Mas, sem a finalização disso, eu não vejo como resolver o sistema de segurança. E aí, nós vamos cada vez mais regredindo, cada vez mais tornando a situação grave, séria e irrecuperável. Daqui a pouco, não haverá mais possibilidade de uma recuperação, se é que agora nós consigamos, efetivamente, num curto período, fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Deixa eu entrar num assunto, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, de uma vertente que o senhor defende, tem defendido muito, inclusive nas redes sociais, criando até um abaixo-assinado, que é a extinção do mandato vitalício de membros do STF. Por que essa opinião? Qual é a justificativa, na visão do senhor, para que eles estivessem aí, no caso, até oito anos? Olha, o que eu penso é o seguinte, hoje a tônica dos presidentes é indicar um ministro novo. E como o ministro, como todo magistrado, pode se aposentar aos 75 anos, ele acaba se eternizando lá, o ministro, no Supremo Tribunal Federal. Com isso, uma determinada vertente, um determinado entendimento, uma determinada ideologia, acaba se eternizando lá no Supremo. E o presidente que indicou esse ministro, ele acaba tendo uma eternização de suas ideias e de seu mandato por conta das decisões que esse Supremo acaba tomando. Que hoje nós estamos vendo que o Supremo tem muito mais importância do que nós pensávamos. Se nós temos ali um ministro, tivermos qualquer ministro que esteja ali, ministro Novo, que passe a ter uma conduta ditatorial, como nós estamos vendo agora, a situação se desequilibra muito. E nós estamos vendo efetivamente que o Supremo está com as rédeas da direção do Estado e da nação, da administração, inclusive. O executivo e o legislativo ficaram numa posição secundária. E isso efetivamente é muito ruim. Hoje nós estamos com dificuldade até na questão da liberdade de expressão. Nós estamos vendo presos, exilados políticos, nós estamos vendo, inclusive, presos políticos, Daniel Silveira, aquele deputado Jefferson, o Roberto Jefferson. Nós estamos lá, o Alain está ali lá fora, não pode adentrar o país. E tantos outros que nós estamos vendo que há uma perseguição, inclusive. Então, nós precisamos ter um ministro que tenha um mandato efetivo ali no Supremo para que isso não se eternize, para que determinada ideologia, determinada posição, determinado entendimento não se eternize ali. O Supremo se arege e evolua efetivamente com a sociedade e com o governo que está ali efetivamente administrando. E foi eleito pelo povo para administrar o país, para administrar as políticas públicas necessárias. Então, oito anos de mandato é um mandato razoável, porque é a mesma coisa de um senador. Há a possibilidade de fazer muito lá pelo Supremo e terminar os processos que realmente são iniciados na gestão desse ministro. E nós, então, temos aí, inclusive, uma renovação ali na Corte. É lógico que esse entendimento poderia, essa posição seria por uma emenda constitucional, e não atingiria esses ministros atuais, porque nós temos cláusula pétrea impedindo isso. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que fala no respeito, na irretroatividade em relação a direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Agora, lógico, numa constituinte efetiva, isso poderia, sim, retroagir até alcançar esses ministros, se houvesse uma Assembleia Constituinte, mas uma emenda constitucional, pura e simplesmente, não vai poder desrespeitar essa cláusula pétrea da irretroatividade nesses aspectos, por força do artigo 60 da Constituição Federal, que diz que essas cláusulas são pétreas e não podem ser modificadas. Só poderiam, sim, se houvesse uma outra Assembleia Constituinte. Nós estamos chegando já para a fase final do nosso programa e eu não posso deixar de perguntar a opinião do senhor com relação às eleições de 2022. Nós temos um aquecimento muito grande, uma discussão e um debate muito intenso. Infelizmente, no meio de tudo isso, muita coisa se perde, muita coisa não é legal e a gente, às vezes, perde até o sentido da discussão. O debate é importante, as opiniões são interessantes, é legal você expor a sua, a outra pessoa expor a dela e a gente chegar num inconsciência. O que o senhor espera daqui para frente, até o final do ano? Olha, eu respeito todas as posições, todas as ideologias, não é? Eu acho que cada um tem o direito de manifestar seu entendimento. A liberdade de manifestação é extrema, não é? Ela só vai ter limites, efetivamente, se houver aí algum abuso nessa liberdade de expressão, mas isso sem a censura prévia, porque a Constituição é clara nisso, no artigo 220 da Constituição, não permite censura em hipótese nenhuma. Agora, se houver abuso, as consequências seriam, então, aquelas que já estão na legislação, crimes contra a honra, outros crimes que possam caber ali, não é? Mas nunca uma ação prévia e uma censura prévia e dizer também o que é fake news, o que não é fake news, porque isso pode trazer, inclusive, um processo de censura. Agora, o que a gente pensa é que a radicalização de qualquer dos lados não é interessante. Isso gera, efetivamente, uma situação bastante impranquila para o país. Mas nós vemos aí que a lacração tem sido uma constante. Qualquer coisa que você possa falar que não seja aquilo que determinada minoria entenda que deva ser falado, você sofre aquela lacração e aquelas invectivas na internet que não acabam mais. Então, existe uma radicalização muito mais, ao meu ver, pela esquerda, embora a direita também tenha os seus radicais. Mas o que eu penso é que a gente deva encontrar um equilíbrio, encontrar um meio-termo. Nós estamos polarizados, efetivamente, a eleição presidencial está polarizada. Isso está levando, mais ou menos, a um fla-flu, numa dimensão muito maior. Então, evidentemente, como as torcidas desses times, agora numa dimensão muito maior, que é o Brasil todo, em torno da presidência da República, também estão aí em praticamente uma batalha. Não vou falar uma guerra, mas uma batalha meio feroz. E isso não é possível, porque nós precisamos nos unir. Cada um tem o sentimento, cada um vota no candidato que entenda adequado para o país. Mas eu acho que a radicalização realmente não é salutar para o país. Eu, lógico, tenho uma posição mais conservadora. Estou agora me propondo a uma pré-candidatura a deputado federal. Tenho uma posição mais conservadora. Estou aí apoiando o lado mais conservador. Mas respeito todas as ideologias e todas as posições. Olha, então, com esse recado, a gente vai encerrando aqui o nosso banho de entrevista. Eu agradeço o senhor por ceder essa meia hora do tempo que a gente sabe que é corrido. Eu acho que a gente conseguiu abordar assuntos interessantes. Com a experiência do senhor, a gente conseguiu encontrar caminhos interessantes para a gente seguir, principalmente na área da segurança pública. Muito obrigado. Uma ótima semana para o senhor. E assim a gente vai encerrando o nosso banho de entrevista deste domingo. Deixo o meu desejo de um ótimo dia para você. E a gente se encontra num próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL